E a expectativa agora é grande, recadastramento em andamento para a nova atuação da empresa de transporte coletivo que vai atuar em Porto Velho, colocando provavelmente fim a crise no setor. Para falarmos sobre o cadastramento, vamos conversar com Márcio Barnabé, gerente de consórcio do marketing aqui de Porto Velho. Márcio, seja bem-vindo ao AmazonSat. Queria que você falasse quais são os procedimentos para o recadastramento e se é pessoa física e jurídica ou os dois juntos. Ok, muito obrigado. O cadastramento é muito importante neste momento, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, porque o sistema utilizado pelo sistema SIM, que é o cartão SIM digital, é novo, não vale mais o sistema que era utilizado pelo SET, que era o cartão Leva Eu. Então, neste momento, nós estamos priorizando o atendimento à pessoa jurídica e à pessoa física de Vale Transporte, que é a passagem inteira, para que eles possam fazer o cadastro no site do SIM, que é o simpvh.com.br. E dessa forma, nós teremos redução de filas. Nós não teremos fila na loja de atendimento, porque as pessoas já terão um pré-cadastro ativado no site e poderão apenas apresentar o documento comprobatório, fazer o pagamento da compra do seu Vale Transporte e retirar o seu cartão SIM digital. E no caso da pessoa jurídica em específico, nós já estamos atendendo as empresas que fazem esse pré-cadastro e providenciando o atendimento em loco, o envio e a entrega dos cartões na própria empresa, para que elas não tenham que se deslocar a uma loja de atendimento. E isso é muito importante para que a hora que a gente iniciar a operação, as pessoas que usam de Vale Transporte já tenham o seu Vale Transporte. Uma dúvida que tem, que é muito comum entre os usuários do transporte coletivo, são os valores remanescentes no cartão LevaEU. Eles poderão ser transferidos para o SIM? Não, não poderão. O LevaEU não será utilizado pelo sistema SIM e os valores remanescentes devem ser tratados com a empresa que vendeu esses cartões. Ok, Márcio, obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Vagna Vieira, de Porto Velho, Rondônia, para o AmazonSat.